Um hospital especializado em tratar crianças com câncer promoveu hoje o dia do livro. Escritores e autores das próprias obras contaram histórias para uma meninada cheia de vontade de aprender. A leitura é mais que especial. Jornalistas e escritores foram convocados para uma missão nobre, contar histórias para as crianças internadas neste Hospital Infantil de São Paulo. Eles te chamam de Penaterra, eu sou Penaterra, você é Penaterra, você é Penaterra, é assim que eles chamam a gente. Ler a história da gente para alguém já é gostoso. E uma pessoa que está em um hospital, ela vai curtir mais ainda o seu livro, porque ela gosta da visita, do contato e é sempre uma troca. Ver a diferença num sorriso, num brilho nos olhos, numa ideia que surge na mente das crianças e que elas deixam traduzir isso em forma de gesto, em forma de movimento. Então realmente é engrandecedor participar desse projeto. A ideia de criar um dia do livro é do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, o Itaci. O hospital iniciou suas atividades em 2002, com o objetivo de dar atendimento mais adequado a pacientes com menos de 18 anos, até então atendidos no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Nesta data tão especial, os livros ficam por toda parte. Para que a criança se sinta mais ativa, interagindo com o mundo lá fora, e não perdendo o interesse pela leitura, incentivando a imaginação e ajudando na cura dela, no tratamento. João Lucas tem 13 anos. Descobriu há um ano e meio um tumor na cabeça. Fez cirurgia, quimioterapia e agora aguarda no hospital a realização de um transplante autólogo de medula, aquele em que se colhe o material do próprio paciente. Aqui, eu não tenho muita coisa para fazer. O livro me leva para fora do quarto. Ele me dá uma emoção, como se eu estivesse dentro do livro, imaginando as coisas do livro. Os médicos confirmam, a leitura ajuda no tratamento. Remédio prazeroso e que pode atenuar esse momento difícil. É uma forma de alegrá-los, de ver a vida de uma forma diferente, de poder perceber que ele mesmo estando aqui recebendo um tratamento, ele está recebendo isso, é uma forma de tratamento também, de deixá-lo feliz e alegre e ver que a vida é bonita e merece ser vivida. Legenda Adriana Zanotto